Olá, famílias! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a naninha e como ela pode ajudar as famílias com o sono do bebê. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Então, vamos lá, gente. Quis começar aqui falando sobre a naninha porque eu acho que muitas vezes é um produto que é subestimado no enxoval do bebê. Muitas vezes os papais nem sabem que ele existe ou a sua finalidade e como é que ele pode ajudar. Então, o que é a naninha, gente? Ele é um objeto, ele é um elemento de associação que o bebê, de fato, associa, né? Que remete tanto à figura da mamãe como ao momento do sono. Então, o bebê tem aí suas fases de salto, de desenvolvimento e a partir do sexto mês, o bebê entra na fase de independência, né? Então, ele já começa a introdução alimentar, já começa a identificar que ele e a mamãe são dois corpos distintos, que eles não são a mesma pessoa. E aí, à medida que os saltos vão evoluindo, a partir do salto dos nove meses, ele começa a sofrer do que a gente chama de angústia da separação. Então, quando a mamãe se separa dele, quando ele está longe da mamãe e ele percebe, ele sente essa sensação de abandono, né? Mesmo que a mamãe esteja ali por perto. Então, começa, de fato, a ficar naquela fase mais grudadinho ali com os papais e, principalmente, com a mamãe, né? E se você tem um bebê na família, se você convive com algum bebê pertinho, você já sabe, já deve ter visto que eles normalmente têm um objeto, né? Um elemento que eles se apegam ali como um objeto de aconchego, né? Pode ser um ursinho, pode ser uma naninha tradicional, como essa que eu tenho aqui, pode ser uma fraldinha de boca. Na verdade, quem escolhe a naninha, gente, é o próprio bebê, né? A gente, obviamente, pode ter aqui algumas opções para ele, mas ele que escolhe esse elemento de acolhimento. Então, por que a naninha é muito legal? Por justamente fazer essa associação com a mãe, né? Então, por exemplo, a mãe que, às vezes, está no final da licença maternidade, precisa retornar para o trabalho, né? Então, consegue deixar a naninha ali com o cheirinho dela, junto com o bebê. E muito legal, gente, para os rituais do sono. É uma associação boa, né? Então, a gente vai introduzindo aos pouquinhos ela no dia a dia do bebê, para que o bebê, a hora que estiver com a naninha na mão ali, só de encostar nela, já entenda, né? Já associe de forma inconsciente, que é o momento do sono, né? Então, como é que a gente vai fazendo essa associação, né? É muito bacana que a gente já vá colocando o bebê em contato com a naninha já nos primeiros meses ali. Você pode colocar ela em contato com o bebê para ele se familiarizando ali a partir do segundo, terceiro mês. Então, a mamãe, por exemplo, está ali amamentando, pode deixar a naninha ali perto, né? No ombro dela, pertinho ali do bebê. Coloca uma pontinha na mãozinha do bebê para ele ir sentindo aquele toque, já ir se familiarizando com aquele objeto. Porque aí, inconscientemente, ele vai entendendo que quando ele tem aquele contato com aquele objeto, é o momento dele relaxar, é o momento dele descansar. É super bacana que ele tem o cheirinho da mamãe. Então, você pode, né? Ela pode ficar ali com o cheirinho do leite. Tem mães que, às vezes, colocam ali dentro da roupa, dentro do próprio sutiã, né? Para poder já pegar o cheirinho dela. Porque aí o bebê já consegue fazer essa associação também. O indicado, gente, é que a naninha seja utilizada mesmo com o bebê a partir do sexto mês, né? Para o momento do sono, para o momento do sono noturno. Porque o bebê já consegue tirar ela ali do rostinho se por acaso ela for parar ali no rostinho. Mas você pode, de fato, ir já fazendo essa associação, né? De forma supervisionada. Colocar ali numa sonequinha que você está olhando, né? Mais cedo que isso. Para ele estar bem familiarizado no momento que você, de fato, precisar sair, né? Que você não estiver com o bebê ou alguma outra pessoa precisar fazê-lo dormir. Você consegue utilizar a naninha também. Elas também podem, né? Muitas delas já têm aqui um rostinho. Já têm essa carinha de brinquedo, né? Então, ela também consegue usar em outros momentos do dia também. Aqui eu estou com um modelinho clássico com um tecido bem confortável, bem gostoso, um clutchzinho. Mas existem também, ó, os modelinhos de algodão, né? Então, o importante é sempre ser um tecido bem confortável, bem macio, bem gostoso para o bebê. Eu tenho uma menorzinha também, ó, que é uma gracinha aqui. Vou mostrar para vocês. De leãozinho também. Sempre bem gostoso. Mas como eu disse, quem escolhe a naninha é o bebê, né? O que é muito bacana, gente? Você ter mais de uma, né? Porque uma vez que o bebê fez, de fato, essa associação, né? Toda vez que ele estiver ali no momento que ele quiser esse aconchego, ele vai querer estar com a naninha ali por perto. Então, você, por exemplo, pode ter uma sempre na bolsa, né? De passeio do bebê. Pode ter uma em casa. Se você vai bastante para a casa da vovó. Mas é legal você ter mais de uma porque no momento que ela for lavar, você pode ter uma substituta. É legal se elas puderem ser iguais, é ideal. Porque aí o bebê nem sente essa transição, nem sente essa falta também. Então, isso acaba sendo bem interessante. E até quando é que você vai usar a naninha, né, gente? Também quem vai determinar esse momento é o bebê, né? Então, mas normalmente por volta de um ano, um ano e meio, é quando eles fazem essa desassociação da naninha que acabam desapegando desse objeto. Mas isso pode variar também de um bebezinho para o outro. Tati, a naninha é a solução para o sono do bebê? Porque não, gente, não é isso, né? Não é só isso que ajuda o bebê a dormir, né? O bebê, como a gente já falou aqui em outros vídeos, precisa de rotina, precisa de familiaridade. Então, é muito importante que você alinhe todas as rotinas, né, do bebê. Então, a rotina de alimentação, para que ele possa, né, ter as calorias necessárias para esticar uma noite um pouquinho maior. A rotina das sonecas, é importante que o bebê durma o número de horas necessárias ao longo do dia para que ele possa dormir bem à noite. Então, aquela história de deixar o bebê cansado para dormir à noite, não existe. Ele precisa ter a rotina de sonecas, um ritual de sono noturno, que deixa esse bebê bem calmo, bem relaxado, para que você consiga fazer com que esse bebê durma melhor à noite, né, e eventualmente até a noite toda. Tem outros elementos de associação também que são super positivos. O próprio ruído branco, né, que é aquele som que imita, que remete ao barulho que o bebê ouvia no útero. Então, que é de fato familiar a ele, que também traz essa tranquilidade, esse relaxamento para o bebezinho dormir, também pode ser utilizado. Então, nossas dicas é que vocês usem da naninha. É uma associação positiva que ajuda os papais também e trazem esse momento de relaxamento e acolhimento para o bebê. Essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário e até a semana que vem. Tchau, tchau!